O pouco volume de água está deixando os moradores dos bairros Campestre e Passo do Gado com medo. Na casa de Marielle, por exemplo, ela tem que ligar um aparelho por vez para que o líquido não falte. Está bem ruim, para a gente poder tomar banho tem que estar abrindo os dois registros e tem que estar desligando a máquina o tempo todo para poder alguém tomar banho. Ou um ou outro. Ou um ou outro. A situação, segundo o engenheiro responsável pela Águas de Tubarão, é o imenso volume de água consumido nesta semana. Normalmente são usados 27 milhões de litros de água por dia. Mas ontem esse número chegou a 31 milhões, um recorde na cidade. É muita água que está sendo consumida e muitas vezes por uma falta de bom senso da população, que deve economizar água. Pois enquanto a gente está regando, molhando uma calçada, ou está lavando a frente da casa para evitar poeira, lógico, incomoda a poeira, mas a gente tem que botar a mão na consciência que pode ser que esteja um senhor num ponto mais afastado sem água, que esteja doente, ou uma criança sem água. Então vamos botar a mão na consciência nesse momento de dificuldade. Além da água, o consumo de energia elétrica também bateu recorde no município. Segundo o gerente regional do órgão, os geradores estão trabalhando na potência limite e nunca em outros anos o consumo de energia foi tão alto. Eu trabalho na Celeste já há um certo tempo e a gente não tem nos nossos registros um nível de demanda tão elevado como tem acontecido nesse ano. E é possível sentir o excesso de calor. A gente sabe que é impossível pedir para a população economizar ar-condicionado. Então é possível que com esse excesso de calor, com essa temperatura elevada, com esse número elevado de ar-condicionado ligado e as indústrias funcionando a pico, é possível que os meus equipamentos, como estão com a temperatura muito elevada, algum equipamento acione ou não e acabe em algum momento provocando algum desligamento em uma rede.